Olá Anselmo, vamos verificar o seu exercício e a gente faz a verificação através do resgate dele dentro da pasta comum. Lembrando que a pasta comum no meu Dropbox está no Drive Air e apresenta aqui a estrutura que provavelmente você encontra no seu. Dentro desse diretório, acesso ao diretório por aqui, nós encontramos o seu trabalho, outro trabalho, outro trabalho e tem um PDF aqui. Esse PDF deve ser o seu relatório. Se eu apertar aqui, não, apertar aqui, asterisco.pdf. Não, não é aqui. Em algum lugar eu aperto e vejo todos os arquivos do diretório. Ponto. Ah, acho que eu consegui. Eu mostro todos os arquivos. Aqui é um arquivo que não é arquivo do Spyder. Aqui é um arquivo do Spyder. Aqui é um arquivo do Spyder. Aqui não é. Aqui não é, aqui é. Então isso aqui deve ser o seu relatório. Se eu fizer Open, ele vai me trazer, pelo meu próprio Windows, aquilo que abre esse arquivo. E aqui nós temos o quê? Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Nós temos a comprovação de que você instalou o Spyder. A comprovação de que você acessou o quê que é isso? Parece um vídeo. Você viu o vídeo e está, talvez, criando uma pasta. Aqui eu vejo seu Dropbox na sua máquina e a estrutura. Aqui eu vejo o Telegram, você vendo o Telegram. Então parece que as quatro ferramentas, ambientando, parece que as quatro ferramentas, você instalou. Ele pede, eu acho, aqui um relatório em PDF mostrando isso. Bom, mas o assunto é o capítulo 1. O que você faz no capítulo 1? O capítulo 1, o primeiro exercício, é você colocar o pedido do cliente, o contrato, dentro da ferramenta. E aqui a gente induz você a colocar algumas informações. E a gente espera um arquivo do Spyder. Deixa eu ver aqui. Você, essa é a opinião. A opinião não é grandes coisas, não. Vamos partir para uma coisa mais decente. Introdução. O nome da coisa é meu prédio. Deixa eu abrir aqui o seu arquivo. Eu vou parar de ver tudo isso. Não quero ver isso, não. Quero ver só os projetos. O 001 é você. Observa a estrutura do nome. Turma-001, Turma-003, SPU-Tracinho. Se a gente padroniza, a empresa tem um padrão. Se a gente não padroniza, a empresa não tem um padrão. Se a gente padroniza e não obedece, é hora de tomar uma providência. Mas vamos ver o nosso caso aqui, que diz que foi 11 do 4, 16 e 44. Então vou abrir. Eu tenho aqui várias pastas da empresa, mas esse conjunto de projetos, esse programa, esse contrato, aparentemente tem três projetos. Vamos abrir o seu. Quando a gente abre o seu aqui, a gente encontra alguma coisa. Vamos ver se a parte 1 foi feita. Primeiro vamos ver se propriedades tem o nome. Parece que o nome é esse, né? Projeto 2024. Meu prédio, né? Deixa eu ver. Meu prédio. Onde é que eu parei? Parte 1. Cadastrando. Data de início 1 do 4 de 2022. A data de início aqui não é 1 do 4 de 2022. Então eu vou, duplo clique. 1 do 4 de 2022. 1 do 4 de 2022. O nome está certo. O nome do projeto está marcando esse aqui. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Veja como fazer isso. Tem uma EAP para montar. Eu não estou encontrando o EAP aqui no seu projeto. Então eu vou partir 1 de 4. Não encontrei a data de início. Eu vou dizer ok. EAP é uma estrutura. Aqui eu vejo uma linha. Não vejo nenhuma parte aqui dentro. E aqui ele pedia uma estrutura. Tem até a montagem aqui do escopo. Objeto bem tangível. Tem vários vídeos para falar sobre isso. Vários anexos. Tem como construir o layout aqui. Então eu vou ver o seguinte. Eu vou fazer uma avaliação do projeto 001. E vou fazer uma avaliação do outro projeto. 003. Esse aqui é o 003. E vou abrir o 004. Não, 006. Ele está pedindo senha. De acordo com as instruções da parte 1, 2, 3 e 4. A senha é 999. Então aqui eu tenho três projetos. Isso aqui é a criação do projeto, talvez. Isso aqui é a criação do projeto. Esse aqui eu tenho o project propriedades. Não tenho nenhuma anotação aqui. A data é 11 do 4. Esse aqui, a data de propriedade é 1 do 4 porque eu alterei. E esse aqui, a propriedade é 9 do 4. De 2024. Então observa que a data de início dentro do vídeo. Ou dos vídeos foi apresentado. Mas ninguém colocou. Mas é que nesse projeto aqui, eu tenho uma estrutura. Vamos ver aqui. Modo 1 é a P por local. Então dentro desse arquivo eu tenho uma estrutura. que diz trabalho indireto, trabalho direto, pavimento 1, pavimento 2. E se pavimento 1, pavimento 2, tem a ver com o nosso desenho. Pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4, 5, 6. 5. Tem aqui um telhado pequeno porque isso aqui é considerado um pavimento só pelo aluno. Então veja quanta informação o projeto 006 tem que o seu não tem. Vou verificar novamente. Parte 1. Tem que fazer alguma coisa. Cadastrando os dados do projeto. Data de início. Mas como é que eu faço isso? Veja como fazer isso aqui. Aí depois tem estruturação, regra definida. Estruturas aqui. O terreno fornecido não é infinito. Descrito aqui. Vou clicar no aqui. Isso aqui é um vídeo. A leitura faz com que você desenvolva o exercício. Então, outra informação criada pelo usuário será chamada volume do bloco. Volume do bloco. Como faço isso? Veja esse vídeo aqui. Olha o vídeo. O processo dessa construção da estrutura aqui. Então, vídeo. Ou seja, esses vídeos vão orientar como chegar a esse resultado. Então, parte 1. Depois tem parte 1. Parte 1. Desenhinhos e tudo. Parte 2. Eu tenho que colocar acessos. Usuários e permissões de acesso. E aí fala aqui do manager, do usuário, do Daniel, o Jonathan. Deixa eu ver se no seu eu encontrei. O seu é o número 001. Onde está o usuário? O usuário é aqui. Aqui é o usuário? Usuário. Não tem usuário. Perfil de acesso. É o natural que vem com ele. E esse aqui? O 006. Tem usuários. Não sei se está certo. Perfil de acesso. Tem perfil de acesso. Vamos ver aquele outro no 003. Olha ele aqui. Não temos uma estrutura. Parte 1. Parte 2. Não temos usuário. Perfil de acesso é o que vem com ele. Então, parte 2 você não fez. Depois vem o quê? Perfil de explicação. Parte 3. O motivo operacional. Processo de construção de cadastro. Aqui. Cliquei no aqui. Tem um vídeo. Tem que assistir o vídeo para poder produzir. Parte 4. É essencial compreender que não trabalhamos. Base nos riscos. Modo 5. Então, vamos ver aqui no número 1. Eu não tenho nenhum layout, nenhum modo. Vamos ver no participante 003. Também não tenho nenhum layout. Vamos ver no participante 006. Aqui. Eu tenho um e tenho outro. Modo 005 é a per por riscos. Bom, não sei se está certo, mas o 006 tem. Parte 4. Mais alguma informação. Mais informação. A casinha. Então, Anselmo, o que nós concluímos é... Esquecendo o 6. Esquecendo o 3. O que nós concluímos é que você só criou o arquivo. Você não produziu parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E a produção segue a leitura e a assistência aos vídeos. Não teve nenhuma pergunta, então não pude responder. Eu que sou o seu tutor direto. Então, hoje é quinta-feira e são 9h27 do Brasil. E a entrega é sexta-feira, meia-noite. Você pode recuperar isso. Aguardamos novos resultados. Salmo, tem um recurso aqui interessante na ferramenta que é a gente poder rastrear o que foi feito ao longo de todo o tempo de produção do seu trabalho. Então, a gente observa aqui que eu estou colocando os três projetos lado a lado de modo que a gente possa encontrar a produção, o tempo de atividade, o tempo de trabalho que foi gasto em cada um. O que foi feito? Nesse projeto da esquerda é o seu. Esse que eu estou mostrando agora é o do 003. E no seu, a gente pode ver que não houve nenhuma atitude a menos da criação do projeto. Do arquivo, melhor dizendo. Então, a gente vê que ele nasce assim, com o nome que você dá. É como se você apenas tivesse salvado o arquivo. Criado e salvado. Enquanto que esse que eu estou mostrando, ele tem 613 atuações. Cada coisa que foi feita, propriedade, nome da atividade. Atividade, atividade 1 é apagada, depois ele inclui, tira, bota, cria, edita, direitos de acesso, como está sendo mostrado aí. Então, a gente consegue ver a hora, quem é o responsável que está produzindo isso, e também a ação que foi feita, o que está sendo feito. e tem ali o nome do computador, quer dizer, o 006 pode ter usado o computador desktop, EFT, alguma coisa, e pode ter usado o laptop. Quando eu exporto isso para Excel, eu consigo usar filtros, tabelas dinâmicas, etc., etc., para fazer... Para fazer... Para fazer... Para fazer... Para fazer... O todo o reflexão da música sagra, complexidade...